Oi turma, sou Tânia Paredes, sou a professora de matemática e hoje, aqui na aula do sexto ano, vamos trabalhar problemas de contagem, tá? Isso aqui, professora, é essa mesa com esses coloridos. Isso a gente vai ver no fim, que aí eu trago um desafio para vocês, vocês praticarem em casa e amanhã a gente resolve junto. Bom, sejam bem-vindos ao nosso canal. Lembrando que nossas aulas são digitais, estamos ao vivo na televisão, mas vocês podem acompanhar tanto na TV, quanto no seu celular e no seu notebook, através do nosso aplicativo. Tá? Aqui os meninos vão colocar o QR Code, aqui, para que vocês baixem. Se vocês são como eu, meio atrapalhadinho na hora de pegar, não tem problema, vai lá na loja de aplicativo do teu celular e baixem o Educa Recife. Por quê? Porque neste caso, você, além de estar navegando através da internet da prefeitura, você não está apagando os dados, você, aluno da prefeitura do Recife, você também pode participar aqui, ao vivo, conosco. E hoje, no nosso chat, que é onde vocês interagem com a gente, dando opinião, perguntando, questionando, fazendo qualquer comentário, tá? Pode fazer crítica? Pode. Lembrando que crítica tanto é boa, quanto é uma crítica negativa. Não tem problema, vocês estão abertos no chat para participar. Hoje, no chat, minha parceira da aula de matemática, professora Marta. Olá, coleguinha do sexto ano. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Aproveite bastante a aula, preste atenção, faça as anotações devidas. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem aqui para o chat. Tudo bem? Vamos lá, professora Tânia. Boa aula. Tá certo, gente. E eu também tenho que dar o bom... Bom dia, porque é ao vivo, tá? Mas, eu posso estar aqui cumprimentando a equipe de Libras, porque sem eles nós não teríamos acessibilidade. Eu não falo Libras, então eu não sei os sinais, eu não sei me comunicar em Libras. Muito obrigada por estar permitindo o acesso através da Libras. Mas, se inscreve. Se inscreve lá no YouTube, no Educa Recife. Por quê? Porque lá, gente, vocês têm todas as aulas. Ah, professora, o assunto que meu professor está dando na sala, tem esse aí, mas também tem outro e eu queria tirar umas dúvidas. Vai lá. No aplicativo tem todas. Você pode tirar em qualquer ano. Não precisa ser no sexto ano. Ô, gente, professora, e eu do sexto ano vou poder assistir uma aula do sétimo? Não vai, gente. A gente aprende sempre aprofundando um pouco mais. E eu já disse, eu acredito em você. Eu confio em você. Se você prestar atenção, pode ser que a aula do sétimo não tenha nenhuma dificuldade para você. Tá? Então, vamos lá. A gente vai começar recapitulando. A gente sempre traz a questão das conexões matemáticas. Ora, que conexão matemática? O mundo da matemática, gente, é um mundo onde está tudo interligado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um problema de contagem. Ah, contar. Professora, um, dois, três, quatro, cinco, com os dedos, pode ser. Tem soma, olha o sinal da soma. Soma está ligada à multiplicação, que está ligada à divisão, que está ligada à fração. Tem outras ligações? Tem. Hoje eu fiz um recorte menor, porque a gente vai começar com os conceitos. A gente vai fazer uma... trazer a ideia da contagem. E quando vocês chegarem na parte que a gente precisa aprofundar, ou seja, ver outra maneira de contar, diferente desta, com os dedos, das contagens que você sabe, é outra maneira. Para quê? Para que vocês entendam que é simples, que é fácil e que vocês não façam confusão. Olha lá, vamos começar a contar. Todo mundo sabe. Um, e aí eu tenho dois, depois eu tenho três, seguindo eu tenho quatro, depois do quatro, mais um, cinco, mais um, seis, seis mais um, vem o sete, sete mais um, vem o oito, oito, oito mais um, vem o nove, nove mais um, vem o dez. Professora, mas isso é muito simples, isso é lado fundamental um, eu só estou trazendo para fazer a ligação, tá? Como é que eu posso olhar isso? Eu posso olhar desta maneira. O que é que eu tenho aqui? Os balões alinhados, eu coloquei cinco embaixo e cinco em cima. em cima e embaixo. Se eu somar cinco mais cinco, eu tenho dez. E essa conta você faz com facilidade. Tá aqui. A gente já viu que somar é a mesma coisa que multiplicar. Ora, eu tenho cinco quantas vezes? Duas vezes o cinco, que dá o mesmo resultado. Para quem acha que tabuado é complicado, decorar é complicado. Se você entende o que você está fazendo, tem uma hora que você vai fazer automaticamente, você vai fazer, seu cérebro vai lhe dar a resposta antes mesmo que você pense em procurar a resposta. Então, bora lá? Como? Antes da gente praticar, por exemplo, um mais um. Vocês nem pensam, vocês já sabem que é dois. Tá? Agora, bora praticar. A gente vai... Pegue seu caderno em lápis, como a professora Marta tinha dito. Por quê? Pegue seu caderno em lápis. Porque, gente, cálculo mental importante é você, à medida que você vai se apropriando dos conceitos, o cálculo mental é, inclusive, natural. Você pode praticar cálculo mental? Claro que sim. Só que o seguinte, nossa mente é falha. Então, para a matemática, além do cálculo mental, é muito importante fazer as continhas, anotar. Por quê? Porque, inclusive, se você não chegar ao fim de uma resposta satisfatória, você pode olhar onde é que foi, o que eu tenho que fazer, qual foi o caminho que eu tomei errado, tá? E corrigir. Então, é muito importante. Caderno em lápis. Não é, professora Marta? É verdade. A gente tem que desenvolver os dois caminhos. Faz o cálculo mental e também faz o registro dos seus cálculos. Fica mais fácil para a gente aprender. Quanto mais diferente for a maneira de você olhar a matemática, mais fácil vai ser aprender. Olha só. Aqui eu tenho um problema. Ele vai dar um zoom. João quer ir ao parque de calças jeans. Mas está com dúvidas entre três camisas. A azul, a branca ou a verde. E se calça sandálias ou tênis? Quantas possibilidades de escolha ele tem? Veja que não é aquela contagem antiga, né? Não é aquela contagem que você faz um, dois, três. Aqui, você já pode contar assim? Pode. Mas fica bem mais complicado. Então, aqui vocês vão perceber que tem maneiras de fazer, procedimentos de fazer essa contagem que você já sabe fazer, que vai facilitar a resolver esse tipo de problema. Então, bora lá. Vamos o quê? Analisar o problema. Como é que a gente faz? Primeira coisa. O que o problema pede? Dar um zoom para os meninos lerem com facilidade. Quantas possibilidades de escolha ele tem? Escolher o quê, gente? Está aí no problema. Escolher como ele vai se vestir. Tá? Ele já disse de cara que ele vai de calça jeans. Né? Vai de calça jeans. Mas a camisa. A camisa, ele não sabe se vai com a azul, a branca ou a verde. Então, a primeira escolha aí é qual a camisa. E qual é a segunda escolha? Se ele vai de sandálias ou se ele vai de tênis. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é isso, professora? Isso é um diagrama. Gente, olha só. Aqui está desenhado exatamente o que está na questão. Professora, eu não vou saber desenhar isso na minha prova. Ué, diz que a calça jeans vai ser azul. Aí bota uma bolinha azul. Ou outra cor. Vermelha, amarela. Qualquer cor diferente das que já tem aqui. E aí vai escolhendo. Por quê? Porque eu posso dizer assim, ó. Vou de calça jeans. E vou de camisa azul. Tá? Quando eu escolhi qual das três camisas eu quero, eu posso ir de calça jeans, camisa azul. Calça jeans, camisa branca. Calça jeans, camisa verde. Quando eu estou vendo essas possibilidades, escolhi. Qual a cor da camisa, Marta, que você escolheria aqui? A branca. A branca. Então, a cor da paz. Calça azul, camisa branca, mas ainda falta uma escolha. Qual a escolha? Ela já sabe qual é a cor da camisa. A calça, ela já sabia que era jeans desde o início. Ela vai escolher entre o tênis e a sandália. E aí ela tem a primeira possibilidade. Vai de tênis ou de sandália? De sandália. Olha, ela está pensando, eu acho que no domingo, né? Isso, deixar os pés confortáveis. É claro que não é só no domingo, se usa sandália, tá gente? Isso aqui é só um exemplo. Só uma... Então, calça jeans, camisa branca e sandália é uma possibilidade. Então, como é que eu vou fazer essas possibilidades? Qual é a outra? Calça jeans, camisa branca e tênis. Então, com a camisa branca, eu tenho duas possibilidades de escolha. Calça jeans, camisa branca. Aí a primeira possibilidade, tênis. A segunda possibilidade, sandália. A mesma coisa vai acontecer se eu escolher a azul. Eu gosto muito de verde, que é esperança. Calça jeans, camisa verde. Primeira possibilidade, sandália. Segunda possibilidade, tênis. Então, eu tinha duas da camisa branca. Agora, eu vou ter mais duas da camisa verde. Quantas possibilidades eu tive? Quatro. Ora, e a azul? Da mesma maneira. Calça jeans, camisa azul, tênis. Calça jeans, camisa azul, sandália. Quantas possibilidades eu tenho ao todo? Eu vou contar aqui, ó. É assim, ó. Zoom, uma. Duas. Então, é só eu contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou ter seis possibilidades de escolha. Para quem gosta de variar a roupa e vai fazer uma malinha para passar uns dias fora, está vendo que não precisa botar uma roupa para cada dia. Né, gente? É verdade. Aí, a gente resume bastante. Já imaginou acrescentar mais colar, mais chapéu, mais... Ia ficar bem mais possibilidades. Mas, bora fazer a conta com os números. Porque muita gente faz assim, ah, se não tiver número é matemática. Um número é do universo da matemática, sim. Mas, o pensamento é que é mais importante. Então, com a azul eu tenho dois. Com a branca eu tenho duas. E com a verde eu tenho duas. Então, eu tenho dois mais dois mais dois, que dá seis. Ora, eu tenho seis possibilidades. A gente já tinha contado aqui sem nenhum problema. Bom, visto isso, lembrando, dois mais dois mais dois igual a seis, tá? E aí, aquela associação. Eu vou ficar somando o tempo todo. E se eu tivesse mais possibilidades? Aí ia ser uma soma enorme, eu posso me atrapalhar e errar. Não, eu vou fazer assim. Eu tenho quantas vezes o dois? Vezes o dois. Eu tenho uma, duas, três. Então, três vezes dois, que dá seis. Veja que a gente recordou essa questão da contagem. A contagem mais simples que tem, que é porque os homens começaram a escrever, né? É contar. Tem várias histórias, tem a questão do carneirinho. A gente já falou por aqui. Bom, o passo a passo. Se eu tiver uma calça e três camisas. Então, eu tenho uma vezes três. Vai dar quanto? Vai dar três. Tudo bem? Então, o que foi que eu fiz? Peguei a quantidade do primeiro, que é um. Peguei a quantidade do segundo e multipliquei. Feito isso, que é esse primeiro aqui, eu vou pegar a quantidade daqui, da terceira opção, que são dois calçados. Se são dois calçados, um vezes três, vezes dois. Um vezes três, três, vezes dois, dois. E aí, deu seis. Fácil contar assim? Simples? Vocês vão ver isso no ensino médio, como arranjo, permutação, combinação. Professora, eu já estou mexendo uma coisa do ensino médio. Tá. A matemática, ela está sempre interligada. Se você entendeu por que a gente faz isso aqui, você não vai ter nenhum problema quando os problemas de contagem forem aprofundando. Alguma observação sobre isso, Marta? Não está tranquilo, está bem detalhado. Fica fácil para eles entenderem. Tem alguém aí no chat perguntando alguma coisa? Por enquanto não, estão atentos, só que observando passo a passo. Tá certo. Bom, mas aí a gente precisa falar mais dessa contagem. Ora, eu vou deixar uma atividade para vocês. Eu vou deixar uma atividade para a próxima aula. E esta atividade, que eu vou usar essas caixas que eu embalei de cores bem chamativas, vocês podem fazer de outra maneira. Gente, isso aqui é uma caixa, isso eu usei reciclagem. Claro que não é completamente reciclagem, porque o papelzinho não é de reciclagem. Mas tem uma caixa aí, que foi de outro uso, que eu não comprei para fazer isso. É uma caixa que ia ser descartável. E aí eu resolvi fazer o reuso. Por quê? Porque é muito importante a questão do reuso. Tá? Então, quando você vai reusar um objeto que você já tem, dá outro destino, dá outra aplicação, você está ajudando a natureza. E o que mostra isso são os números. Tem vários dados, né? Quando diz assim, os dados estatísticos, esses dados estatísticos que vocês já também começaram a estudar estatística, eles vão ler o mundo. É como se fosse fazer uma leitura resumida do mundo. Então, no lugar de vocês, professora, eu não tenho esse papel, eu não tenho essas caixas. Gente, pega três tampinhas. Não precisa nem pintar. Basta pegar três tampinhas de refrigerante ou água. Tem muita tampinha de água nessa cor. Tem de refrigerante nessa cor. E vocês encontram também na amarela, não é isso, Marta? Encontra, sim. Encontra. Então, você tem essas três cores para vocês fazerem este experimento, que é muito importante. Qual é a outra opção? Pega três caixas de fósforo. Caixa de fósforo seca, vazia, que ia para reciclagem, né? Se vocês fazem reciclagem, ou para o lixo. E embrulha ela com alguma coisa. Faz uma faixa de uma cor, pinta, bota uma marca das cores diferentes para a gente fazer, para vocês fazerem este experimento. Lembrando, manipulação é uma coisa muito importante. E qual é esse experimento? Tudo bem? Já viu que não precisa desses para fazer? Que o mais importante não é essa caixa bonitinha, mas é o conhecimento que vocês vão adquirir ao manipular esse material que você pode conseguir. Então, é essa questão que vocês vão fazer. Dá um zoom aí. Quantas torres de blocos diferentes você pode fazer usando um bloco vermelho, um azul e um amarelo? Ora, gente, aí você diz assim, ah, professora, mas tampinha é torre? É, bota aí, quantas torres de tampinhas diferentes que dá no mesmo. Então, bora para cá. O que vocês vão fazer? O que essa atividade é importante? Bora aqui. Marta, tem alguma observação para fazer? Só lembrando que também eles podem utilizar caixa de sapatos. Uma boa ideia. Isso, que todo mundo tem em casa. É, ou então vai no supermercado ali do lado e pedir três caixas, né? Contanto que vocês façam a diferenciação da cor. Por quê, gente? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vou botar azul, vou botar vermelha, vou botar amarela. Primeira torre. Eita, tá diferente daqui. É verdade. Ali tá, primeiro a vermelha, depois a azul, depois a amarela. Já fiz duas. Mas eu não quero fazer todas para você, porque eu vou deixar você aí em casa manipulando. Eu acho que é relativamente simples manipular essas caixas, tá? Essa questão da contagem. Professora, posso fazer na árvore? Pode, mas é um... Talvez fique um pouco mais complicado, porque vocês vão ter que separar o problema em diversos problemas. Bora experimentar? Bora manipular? É tão bom. E outra coisa que vocês vão aprender quando vocês estiverem manipulando essas caixinhas, né? Outra coisa. Eita! Será que eu já fiz essa? Tu lembra, Marta? Se eu já fiz, não lembro não. Pois é. Então, fazer essa manipulação Sem anotação, o que vai fazer? Você vai se atrapalhar. Então, veja como é importante, quando vocês estão fazendo um experimento, anotar. Professora, quantas diferentes você já fez? Não sei. Por quê? Porque eu não estou anotando. Eu só estou manipulando. Então, esse é um exercício que traz uma reflexão da importância de vocês estarem rascunhando. Ter um caderno de borrão. Fazer. É um experimento. É um experimento que vocês vão fazer não só na matemática, mas vocês podem fazer em várias disciplinas. Vocês vão fazer o experimento. E aí, vocês só vão fazer o experimento sem anotar, mas o cientista anota, gente. Quem já fez aí um trabalho onde você vai fazendo um diário? Diário de bordo. Aí, vocês vão fazendo o diário, aquele diário onde vai anotando o que é que fez, as dúvidas e tudo. Pois é. É importante? Esse diário é. E em matemática, para vocês chegarem a um resultado a partir de um experimento, é crucial. Amanhã eu vou mostrar. E eu não vou trazer só a resposta. Amanhã eu vou trazer que se eu não anotar, eu erro. Vocês vão perceber com bem facilidade. Então, de novo. Opa! Quantas eu fiz? Não sei. Por quê? Não anotei. Quer fazer uma reflexão sobre isso, sobre essa questão? Ah, detalhe. Professora, esse assunto é fácil. Que bom. Professora, ainda estou na dúvida. Vai lá e rever o assunto. Lembrando que traz o experimento, mesmo se você estiver na dúvida. Faz o experimento, porque você mesmo vai perceber e à medida que você está fazendo o experimento, além de perceber, você vai aprendendo. Quer dizer que eu posso aprender com os erros? pode. O que você não pode é parar na frente do erro e dizer assim, ah, eu não sei. Claro que sabe, tem que tentar. Tenta de novo, tenta de novo, que aí você vai conseguir. Bem, não esqueçam de fazer esse experimento. Marta, sobre a questão de contagem, como é teus alunos na sala de aula? Eles são bem tranquilos, eles gostam muito de participar, aí mostram as formas variadas, como é que eles contam, porque aí também é importante pegar do cotidiano do aluno, a experiência que ele traz para enriquecer a aula da gente. Né, professora? Pois é. Outros exemplos é como é que eu vou escolher meu lanche. Você tem três tipos de sanduíche, vamos lá, um de linguiça, um de frango e um de carne. E você tem dois tipos de pão, o pão integral e o pão comum, o pão francês. E aí vocês têm dois refrigerantes. Como é que vocês vão fazer isso? Ora, gente, vocês podem usar essa árvore, né, Eita, professora, mas aí eu tive três aqui no início. Não tem problema. É como se vocês tivessem começado a contar daqui, que este daqui, opa, desculpa, este daqui, ele não vai existir, a calça não vai existir. Até mesmo porque um vezes três dá quanto? Dá três. Não vai mudar, é o elemento neutro da multiplicação. então começa daqui três tipos de carne. Depois vem para o pão, não foi isso? Foi. Dois tipos de pão, tá aqui. E agora, o refrigerante. Vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão acrescentar dois refrigerantes saindo de cada sanduíche até onde vocês fizeram. Percebam que isso é uma coisa que você vai para qualquer problema. Eu falei de comida porque está no seu cotidiano, no cotidiano todo mundo, acho que todo mundo come. Falei de roupas, tem outro exemplo, Marta, e a... Sobre isso daí, tem até um detalhe, para quem gosta de culinária, toda receita está lá registrada para você ter o norte. Então, é muito importante ter esse registro. Inclusive, na matemática, foi através desse registro dos antigos pensadores que a matemática foi sendo construída. É muito importante ter esse registro, esse documento. Pois é, gente, eu acho que por hoje a gente pode encerrar por aí. E acho que vocês tiveram a ideia precisa desse tipo de contagem. O nome desse diagrama é o diagrama da árvore, vocês vão usar ele em probabilidade também. O diagrama da árvore não é apenas para contagem, eu já expliquei para vocês que matemática está toda interligada, então, é importante, é um conceito importante, é um conceito que eu não quis misturar com outros conceitos, por quê? Porque é muito importante vocês entenderem o que está fazendo, mas isso é muito fácil, eu já sei, que bom! Vão experimentar, que agora a gente está na hora do até a próxima aula. Vou dar a palavra para a Marta. Pessoal, foi um prazer estar com vocês, participem, continuem estudando, viu? Até a próxima, tchau, tchau, fiquem com Deus. Pois é, gente, então, não esquece, faz o experimento e anota. E amanhã, na próxima aula, a gente vai ver como se desenrola, vocês vão me dizer se está tudo bem, se vocês fizerem diferente, professora, posso fazer diferente? Pode, vocês poderiam fazer anotando. Complica? Para alguns sim, para outros não. Qual é a melhor maneira? A maneira que você acha melhor. Isso é matemática. Bom, turma, até a próxima e muito obrigada aí, equipe de Libras. Obrigada.